O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Passa-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossas almas, para que, pelo conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estimados amigos e amigas, minha saudação de paz e bem. Ao saudarmos Nossa Senhora, momento do Ângelos, também é um momento de aprofundar a nossa fé naquele que é a origem de toda a vida, aquele que é o novo Adão, aquele que vem recuperar a humanidade. E por isso, Pedro, no Evangelho de Marcos, hoje, capítulo 10, versículos 28 a 31, Pedro está inquieto. Pedro estava nervoso. Queria saber, diz Jesus, o que ele ia ganhar em abandonar a pesca, a profissão, para segui-lo. É uma pergunta normal que talvez nós também faríamos. O que eu vou ganhar se eu trocar a minha profissão, largar tudo o que eu tenho para te seguir, Senhor? É uma pergunta pertinente, visto o ambiente e a situação de vida deles. Jesus respondeu, Em verdade, vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, emprego, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida e no futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Receberemos cem vezes mais agora, durante esta vida, os bens necessários, a sobrevivência com os sofrimentos próprios do discipulado. E no futuro, na Pátria Celeste, receberemos a vida eterna, afirmou Jesus. Esta é a recompensa. Viver intensamente no Senhor, confiar nele. É nele que está a fonte e a segurança de vida, mas exige uma entrega total. Ser discípulo missionário do Senhor, assim como o Pai envia o Filho para a missão. Assim, nós também podemos ser enviados em missão. Mas a nossa primeira missão é, onde fomos chamados, na família, no trabalho, sermos bons discípulos seguidores de Jesus. Por isso, vamos agora rezar pelos doentes, pelos necessitados, aqueles que imploram ajuda e socorro nas suas aflições e angústias. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos conduza neste dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.